Aô, pessoal, tô de volta, agradecendo sempre, primeiramente, a Deus, segundo a vocês do outro lado, trazendo mais um pouquinho de Leozinho, Leozinho, MC Leozinho, lá das Mil Graus. Acompanha com nós a medley dele, consegui filmar alguma coisa ali e trazer pra vocês, sempre de coração, é nóis, acompanha. Aô, rapaziada, tamo de volta, hoje, especialmente, Leozinho, é, Leozinho, e o DR, clipe dos dois, opa, opa, lembrando, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal, que só vem vídeo brabo do Benemio Grau, família, Leozinho hoje, Leozinho hoje tá na casa aí, pra eu deixar uma braba com nós, E eu vou aproveitar e já mostrar, tá, aquele pano, é nóis. Mas não é que não tem nada a ver com isso, fecha com certo, desde o início, tanto tempo que eu estou a esse tipo de vacinação, aí não dá nada, não, se que me eu tava parando no pop, com o boto, se achar nesse ponto, com a passagem de idade voltar, nem um filha da puta, tô com um revólio, ferrujado, tão louco que nem conseguia andar, se juntou mais um morador, feliz e digno, eu só espero um ponto quadrado, e aí quando o rato moço com a sua palma, na minha cabeça vai ser vídeo, e se é culpa, não vai dormir, se é papo de rato, não quer ver poucas ideias, não tem conversa, se desconversa, pegou o que nasceu, tu vai ter que pagar, se é papo de rato, não quer ver poucas ideias, não tem conversa, se desconversa, pegou o que nasceu, vou te falar, vou te falar. Rapaziada, antes de cantar essa música aqui eu peço licença aí a geral, certo? É a música pro mestre, muito obrigado aí, Degu do Cacheta, por fazer parte da sua história, certo, moleque doido? Aua voltando, pedindo já seu like, já se inscreva, tamo junto! A gente traz esse momento aí, rapaziada, é F3, eu aqui agora, acabamos de gravar aqui, ó. É F3, sem maldade, é F3, sem maldade, não dá, energia mó boa no estúdio, certo? Família, bota a hora, tá colando aqui, hoje é clipe com o DR, mas já gravamos um medrezão de rua, semana que vem ele prometeu que vai tá lá na queimada, lá gravando. É isso mesmo, hein, F3, e promessa, promessa é dívida, meu bom. Aí, satisfação tremenda, Deus abençoe sempre, mano, aqui, sem falava não, sem falava. É, meu bom, Deus abençoe, meu bom, amor de Deus, meu pau, é medrezão de rua. Aua, obrigado por acompanhar até o fim, não esqueça, acompanha até o fim, ajuda a nós, sempre trazendo coisa nova, agradecendo de coração, Deus abençoe, é nóis!